Edmar Lira Jornalista Edmar Lira, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, boa tarde pra você Boa tarde, Bacan, boa tarde a todos os ouvintes do programa, a satisfação tá de bom Hoje a coluna do blog do Edmar aborda que Anderson Ferreira tem os trunfos dele para disputar as eleições de 2022, Edmar Exatamente, Anderson como todos sabem é pré-candidato a governador de Pernambuco, é um quadro que vem em ascensão política Teve dois mandatos do deputado federal, prefeito da segunda maior cidade de Pernambuco e a cidade mais importante da oposição Isso faz dele um empleo importante no processo eleitoral de 2022, mas ele tem outros fatores que o credenciam Primeiro ele é presidente estadual do partido dele, do PL, um partido grande, um partido representativo Em termos de tempo de televisão e por ter o controle do partido ele não depende de terceiros para se viabilizar Ele tem toda a condição de ser candidato do PL a governador, inclusive já teve a indicação, a orientação do PL nacional para ser candidato E está construindo aí sua trajetória para disputar a sucessão de Paulo Câmara Anderson ainda tem a seu favor o fato de ter finalizado o apoio a Marília Raiz no segundo turno de 2020 no Recife Com esse gesto ele caninhou também para o centro, não ficando apenas no aspecto ideológico da direita Ainda é um expoente do segmento evangélico, ao principal nome do segmento evangélico em Pernambuco O que dá a ele também uma partida importante nesse segmento na disputa majoritária E assim ele tem esses truncos a seu favor para tentar viabilizar o projeto majoritário, o projeto estadual em 2022 E ele, claro, já fala abertamente que é pré-candidato à sucessão de Paulo Câmara É de Malira, o PSDB mudou a forma de escolha, vai fazer uma prévia para escolher o candidato a presidente Você destaca hoje na coluna que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vai completar na próxima sexta-feira 90 anos de idade, com toda a vitalidade do mundo, inclusive ainda com poder de decisões no PSDB Sim, sem sombra de dúvidas, o Fernando Henrique Cardoso teve um papel importantíssimo na estabilidade econômica do país Foi deles o projeto do Plano Real, atrelado evidentemente a outras medidas que foram fundamentais Por exemplo, o Bolsa Família hoje, que a gente conhece, teve como embrião o Bolsa Escola, Bolsa Renda e Vale Gás E o ex-presidente Lula unificou no Bolsa Família e ampliou, teve o mérito de ampliar Mas a ideia inicial, a ideia original foi do presidente Fernando Henrique Cardoso Que é o principal nome do PSDB O PSDB foi um partido que governou o Brasil por oito anos É um partido importante, tem sua representatividade Mas que há muito tempo não se encontra Perdeu diversas eleições para o Partido dos Trabalhadores Seus quadros estão fragilizados O José Serra, o Aécio Neves, o próprio Geraldo Alves, que está de saída do partido Estão fragilizados Mas o PSDB busca uma reinvenção com outros homens Como é o caso do João Dória, governador de São Paulo Que é uma das opções do partido para disputar 2022 E que precisa, de fato, fazer essa construção A decisão da executiva nacional, as prévias Parece que não vai ter o formato das prévias Para que não fique concentrado em São Paulo Para que a decisão, a solução do candidato do PSDB Fique restrita a São Paulo Que é o estado com o maior número de delegados De representativos aí no partido A nível nacional Então, essa decisão fragiliza um pouco o Dória Que contava com isso Para dar áreas de pato Forçumado à sua candidatura A presidência da República E aí ele tem aí Como adversário hoje no PSDB O Tasso Direiçado Senador Que é uma opção para disputar O Palácio Tornalto E também o governador do Rio Grande do Sul O Eduardo Leite Que também é uma opção para a disputa do próximo ano É de Malira Para finalizar aqui Morreu Adelmo Duarte 70 anos Prefeito lá de Lagedo Mais um prefeito pernambucano que morre E uma perca aí para o PSDB Exato É uma perda O Adelmo Duarte Um grande quadro Da política pernambucana Ele que era do PSDB De Alfred Paula E foi por muito tempo Do bem também Ele não morreu de Covid É importante Porque hoje em dia É, tudo é Covid Quando morre alguém Todo mundo acha que é Covid Não, foi um impacto culminante Ele estava se empatando na prefeitura E teve esse impacto É uma figura muito querida Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Assembleia Na época que ele era deputado estadual E realmente era uma figura extraordinária Que infelizmente veio a óbito Uma lacuna que fica em Lagedo Com a perda do Adelmo Duarte Mas é a vida, né, Cristiano? Morre quem está vivo É uma perda irreparável para a política Para quem conheceu Adelmo Duarte E que possa, né, a família seja comportada Por essa perda lamentável É de Malira Obrigado pela sua participação E até amanhã, querido Obrigado, Cristiano Um abraço para você Para todos que ouvirem o programa Convido a acessar o nosso blog Através do Instagram E até amanhã Se Deus quiser Programa Pernambuco no ar